Nos tempos de hoje, existe algo que faz toda a diferença no seu dia a dia. A segurança. O Grupo SP Segurança e Vigilância Patrimonial se preocupa com a sua tranquilidade. Vigilância Patrimonial Armada e Desarmada, Segurança Eletrônica, Monitoramento, Portaria e Controle de Acesso e muito mais. Grupo SP Segurança. Proteger e liderar. Rua Amazonas 872 Centro, 3524 7311 e Rua João Catanho da Silva 56 Centro, 3525 2312.